Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês hoje, como vocês podem ver aqui, Fortnite aqui no canal novamente. Esse vídeo não vai ser um vídeo de gameplay, né, comentado aqui que eu faço pra vocês do Fortnite, né. É um vídeo de denúncia, vamos dizer assim, né. Provavelmente é isso que tá no título também do vídeo aí que vocês estão vendo agora. E eu tô fazendo esse vídeo aqui como prova pra mandar pra Epic Games pra denunciar uma PSN, né, um cara, né, uma ID da PSN, que estava jogando o modo solo com amigos. Eu disse amigos no plural, sim, mais de um. Estava jogando em três pessoas no modo solo. E eu vou mostrar pra vocês, eu tenho provas concretas, que é esse vídeo aqui sobre isso. Esse, tem dois vídeos na verdade, né. Esse aqui que é os últimos 14 minutos que o Shier gravou, né, do Play 4. E mais esse daqui de alguns segundos, né, que eu mostrei o terceiro amigo dele, né. Quer dizer, o segundo amigo dele, que ele não conta, mas tudo bem. Deixa eu ampliar aqui essa tela, que vai ficar melhor pra vocês enxergarem, né. Então vamos lá. Essa partida, ela vai começar... Deixa eu ver aqui em quanto tempo. Vamos lá. Aqui já tá procurando, mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês uma coisa, ó. Aqui vocês podem perceber que o modo duplo está desabilitado. Por quê? Essa partida que eu estava jogando na madrugada do dia 23 de 12 de 2017. Eu não sei em quando vocês estão vendo esse vídeo, mas eu vou deixar esse vídeo aí pra sempre no canal. Pra outras pessoas se identificarem com ele. Então o modo duplo estava desabilitado porque era na madrugada. E na madrugada aqui do Brasil o modo duplo fica desabilitado. Não sei por quê, mas Epic Games não se pronunciou por quê e acontece isso. Eu também não sei. Se alguém puder me explicar, deixa nos comentários aí. Então só tinha o modo solo e o modo esquadrão. Eu estava jogando o modo solo, ó. Eu vou dar um play. Selecionei o modo solo. Deixa eu abaixar um pouco o volume. Ó, selecionei o modo solo. Estou pagando, vou adiantar o vídeo. Vou deixar o vídeo sem cortes. Porque eu não quero que falem que eu editei o vídeo, que eu fiz cortes e tudo isso e tudo mais. Então eu vou deixar sem cortes. Eu vou acelerar o vídeo, ó. Encontrou a partida. Já vai começar. Beleza, começou a partida aqui já. Estou dançando no lobby. Normalmente, como eu faço em qualquer outra partida, vou cair numa parte aleatória do mapa. E como eu falei, eu vou deixar sem cortes esse vídeo. E Epic Games, por favor, não deixem isso sem uma punição. Sério. Espero que esse vídeo chegue na Epic Games, porque, cara, não dá pra aguentar isso no Fortnite e em qualquer outro jogo. Vocês sabem que isso acontece em outros jogos. Ó, caí numa parte aleatória. Aqui. Peguei ali um arbustinho. Peguei umas armas aí. Vou encontrar um cara aqui, ó. Esse cara tá parado ali. Não sei por que ele ficou parado. Mas mirei nele. Dois headshots. Já era. Matei ele. Esse foi o único cara que eu matei nessa partida. Por quê? Por causa dos caras que estavam jogando juntos no modo solo. Agora eu vou deixar adiantando aqui. Vai demorar um pouco, né? Vai ser mais ou menos pra cá. Uns 10 minutos de vídeo. Então eu vou deixar adiantando aí pra vocês. Esse meu loot aí. Eu andei pelo mapa bastante até achar esses caras. E quando eu chegar lá perto eu volto aí com vocês. Vamos lá, então. Ó, beleza. Já tirei a aceleração aqui do vídeo pra vocês verem, ó. Está formando esse forte aqui. Um cara tá aqui formando esse forte. Vocês vão ver. Ele vai começar a me atirar, ó. Tá me atirando. Isso é normal. Aqui do lado direito aqui. Vai passar um cara pra cá. Que é amigo dele, né? Que é um dos amigos dele. Só que eu não sabia até então, né? Até eu morrer e saber que eles estavam jogando junto. E ver ele jogando, né? E também porque vai chegar o amigo dele aqui. Aí eu pensei, pô. Aí eu não sabia que era amigo dele. Então eu pensei, pô. Tá chegando um cara ali. Vai treinar com ele. Um vai morrer e o outro eu vou lá e vou matar. Né? Vou tentar matar, né? Só que não foi bem isso que aconteceu. Ó. Vou dar play de novo. Vou vir aqui pra trás. Ó. O amigo dele passando aqui, ó. Ó. Tá bem aqui no canto, ó. Tá passando aqui. Vou mirar de sniper lá. É, de sniper. Ó. O amigo dele tá chegando aqui. Ó. Chegou aqui. Não tretaram. Eu até perdi o timing do... Do... Do guys aí. Por causa disso, né? Agora os dois começaram a me atirar. Não se atiraram. Eu não tava entendendo nada. Morri. Pra esse tal Gab876543. E até aí tudo bem. Pô. Não tem nenhum problema eu morrer. E eu só não tô fazendo esse vídeo aqui porque eu morri. Não. Morrer faz parte do jogo, né? Até porque se não fosse pra morrer eu não jogava. Porque o jogo é assim. Mas... A parada é que eu morri pra um cara que tá jogando com amigos no modo solo. E isso eu não aceito, né? Beleza. Aqui eu cheguei na parte que eu apertei o L2 pra denunciar ele, né? E... Deixa eu dar uma acelerada aqui no vídeo. Que eu demorei um pouco pra... Escrever. Nessa parte eu já tava escrevendo. Mas eu não sei agora o certo... Em quanto tempo que apareceu aqui o que eu escrevi. Mas eu basicamente escrevi que ele tá jogando com amigos no modo solo. Basicamente foi isso. E mandei pra Epic Games o feedback aqui do ocorrido, né? E estou fazendo esse vídeo como prova que realmente aconteceu isso, né? Não foi uma denúncia fake nem nada do tipo. E... Enquanto não aparece aqui eu vou falar pra vocês que eu ainda recebi ameaças desse Gabi 866... Não, 866... Não, 8665... Ó, foi o que eu escrevi aqui, ó. Estava jogando no modo solo com um amigo. Até então eu não sabia que tinha mais de um amigo jogando com ele, né? Então eu ainda recebi ameaças do amigo desse Gabi aqui... Que foi quem me matou. É... Do amigo dele. Provavelmente esse cara aqui. Não sei o certo, né? Se foi ele mesmo que me ameaçou, né? Falando que ia me denunciar. Se eu ficasse falando... Que ia denunciar esse Gabi aqui que é amigo dele e tal. Se eu ficasse falando alguma coisa. Postasse alguma coisa no meu canal. Ele ia me denunciar pra Epic Games. Eu falei pra ele, pode denunciar, porque você não tem prova nenhuma que eu fiz nada contra vocês, né? Ou nada contra o jogo. Então, pode denunciar, cara. Qualquer um que quiser me denunciar, pode denunciar. Se a Epic Games me banir por alguma coisa sem nenhuma prova que eu fiz... Eu simplesmente entro em processo e ganho. Porque se não tem nenhuma prova, não pode comprovar que eu fiz esse tal ato. Aqui acabou o vídeo, né? Por isso que é pauso aqui do nada. Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui como prova que esse Gabi876543 estava sim jogando com amigos. E não foi uma denúncia fake que eu fiz. E espero que esse vídeo chegue pra vocês da Epic Games Brasil, da Epic Games gringa, sei lá. E vocês façam alguma coisa. Porque isso não é aceitável. É inaceitável isso no jogo. Porque é uma regra do jogo. Você não pode jogar com amigos no modo solo. Tanto pro Fortnite como pra outros jogos, né? Nesse estilo e também de outros estilos, né? Que requer você jogar sozinho contra outras pessoas e você jogar com amigo e fazendo duplinha ou alguma coisa assim, né? Isso é inaceitável nos jogos que tem essa regra, como o Fortnite tem. Quer jogar com amigo? Vai jogar o modo dupla ou esquadrão. Se não tem quatro pra formar esquadrão, vai de dupla mesmo ou bota preenchido e joga com amigo, cara. Isso aqui é inaceitável. O que você fez é inaceitável. A desculpa dele foi o quê? Simplesmente ele falou que outras pessoas também fazem isso. E que ele faz isso porque outras pessoas fazem. Eu falei, eu respondi pra ele na PSN que, cara, isso não é desculpa. Porque se uma pessoa faz, você não tem que seguir o exemplo dessas pessoas que estão fazendo errado, né? Não é só porque uma pessoa rouba que você vai roubar também. Então, é porque uma pessoa faz isso, né? Joga com amigos no modo solo que você vai jogar. Eu não faço isso. Conheço outros youtubers que fazem vídeo e live de Fortnite que também não fazem isso. E odeiam quem fazem isso. E eu conheço pessoas que já foram benedas por causa disso ou por outros motivos no Fortnite. Então, por aí vai, cara. E também foram benedas de outros jogos. Então, Epic Games, por favor, faça alguma coisa em relação a isso. Vocês que jogam Fortnite, seja youtuber ou player, ou inscrito meu, ou quem não for inscrito, por favor, deixem o like nesse vídeo e deixem nos comentários aí também o que vocês acharam, beleza? E vamos abrir o outro vídeo aqui pra mostrar pra vocês, que era mais de um amigo. Vamos abrir aqui. Está aqui aparecendo aí do Gabi876543, então é a mesma partida ainda. Realmente, a mesma partida começou bem na parte seguinte aqui, que parou o outro vídeo, né? Ele estava aqui em cima luthando, né? Foi a parte onde parou o outro vídeo. Deixa eu dar o play. E vai aparecer aqui, ó. Acabou de chegar um terceiro cara. Não deu tiro neles dois, então era um terceiro amigo. Então, estavam os três jogando junto, eles estavam atirando num cara que estava aqui nessa árvore, ou nessa árvore, não sei, ao certo agora. E estavam os três jogando no modo solo. Então, Epic Games, por favor, faça alguma coisa em relação a isso. Não só com esse Gabi, como com os amigos dele ou com qualquer outra pessoa que faça isso, ou algo parecido no Fortnite. Não sou eu que quero isso, mas sim a comunidade do Fortnite quer isso, porque isso é inaceitável. Isso estraga o jogo e isso desanima as pessoas a jogarem o jogo. Então, eu estou investindo no jogo, outras pessoas estão investindo horas jogando o jogo, tentando pegar ranking, tentando melhorar no jogo. Pessoas conhecendo o jogo, acontece isso. É triste. Então, por favor, deixe o like nesse vídeo para divulgar, para chegar no Epic Games. Eu vou tentar ir em contrato diretamente com o Epic Games. Se eu conseguir, beleza. Se eu não conseguir, espero que esse vídeo chegue a eles. E quanto com o apoio de vocês, youtubers, e que não são youtubers também, que jogam Fortnite, ou que, mesmo se você não joga, se você apoia essa minha iniciativa de denunciar, cara, deixe o like para ajudar na divulgação, beleza? Só isso que eu peço a você, o like para ajudar na divulgação desse vídeo, para chegar em mais pessoas possíveis. É isso aí, não quero me estender um mais, que eu já estendi aqui nesse vídeo. Fiquem com Deus, valeu, falou, fui! Fiquem com Deus, valeu, falou, foi!